Oração contra a fome por Madre Teresa de Calcutá Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Senhor, quando eu tiver fome, manda-me alguém para eu alimentar. Quando eu tiver sede, manda-me alguém para eu saciar. Quando eu tiver frio, manda-me alguém que eu possa aquecer. Quando eu estiver triste, manda-me alguém para eu consolar. Quando eu estiver pobre, manda-me alguém mais pobre do que eu. Quando eu não tiver tempo, manda-me alguém para eu escutar. Quando eu for humilhado, manda-me alguém para comigo louvar. Quando eu estiver desanimado, manda-me alguém para eu encorajar. Quando eu me sentir incompreendido, manda-me alguém para eu abraçar. Quando eu não me sentir amado, manda-me alguém para que eu possa amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.